Pronto, meio-dia na Bahia, hein? 25 de janeiro, terça-feira. Já está no ar o balanço geral. Veja aí onde está aqui, veja. Não tem mais. Se vacilar, cai lá embaixo no buracão. Aqui também, ó, a lateral da ponte já não existe mais. Emerson é acusado de roubar dinheiro de dois padres, no Jardim de Alá. Quando terminou o programa, eu fui no carro com ele. Ele veio com o baratinho e disse que não tinha dinheiro para me dar. O cara disse que vai fazer programa comigo, vai me dar 50 reais. Chego no carro, estou vendo carteira, estou vendo dinheiro. Ela não vai me pagar, vou passar com ele. Tem 27 horas de relógio que eu estou aqui. Para conseguir essa vaga, minha filha, nesse colégio aqui, que é o melhor do bairro. Quer dizer, não tem nenhuma ficha, nenhuma vaga para a quinta série, não tem? Porque eles tiraram a vaga? Eu procurava pessoas de sexta série, sétima série. Quando chegou na hora da gente, não tem vaga para a quinta série. Praticamente 26 horas, né, que eu estou aqui. 26 horas para matricular um filho. Um absurdo! Absurdo isso, cartão vermelho para isso aí. A minha situação é complicada, porque eu sou do tempo que não tinha escola particular. O filho do governador estudava na escola que eu estudava. O filho do senador, o filho do vereador, o filho do deputado. Era tudo na escola pública. Na revolução de 64 para cá, virou a indústria de educação no Brasil. Brasil! Quem tem dinheiro consegue educar. Outra coisa. Os ricos, os ricos é que estão na UFBA. A universidade do pobre está ocupada pelos ricos. Subentende-se que quem pode pagar o curso numa escola particular, deveria ir para a faculdade particular. Eu não posso ser presidente desse país, que eu mudava isso em 24 horas. A UFBA é para alunos da rede pública. Acabou. Está faltando um homem nesse país para fazer isso. Olha aqui, o baiano na Argentina sumiu. Acho que é um estudante brasileiro que está desaparecido. A reportagem é do Celso Duran. Veja aí. Os amigos na Bahia estranharam a falta de notícias. A gente sempre manteve muito contato. Dificilmente a gente passava mais de cinco dias, ou sete dias, sem trocar e-mails. Eles criaram uma página na internet para ajudar a encontrar Luiz Henrique de Souza. O estudante de direito de 26 anos está desaparecido há 13 dias. Ele foi visto pela última vez no dia 11 de janeiro, entrando em uma lancha em Tigre, na região metropolitana de Buenos Aires. Por telefone, um amigo conta que havia marcado o encontro um dia antes do desaparecimento. A namorada de Luiz Henrique contou que o último contato entre os dois foi tranquilo. Luiz Henrique saiu da casa onde estava, em uma ilha próxima à capital da Argentina, só com a carteira. Há um ano ele viajava pelo país fazendo trabalhos sociais. Os pais dele estão em Buenos Aires há uma semana acompanhando o trabalho da polícia. No Brasil, os parentes convivem com a angústia da falta de notícias. Eu realmente não estou conseguindo dormir. Muito difícil, meu querido, muito difícil. Se alguém tem uma informação, eu sei que tem muitos turistas chegando em Salvador, bota o telefone aí do Balanço Geral, por favor. De repente tem alguém da Argentina que está por aqui, sabe de alguma coisa, está? O telefone é o 3486-3146. Se você puder ajudar a família, liga pra gente, ok? Câmara comigo aqui, ó. Muito obrigado aí à Associação Comercial da Bahia. Mandou um convite pra mim hoje. 200 anos, no dia 28 de janeiro agora, a Associação Comercial da Bahia completará 200 anos. Inclusive, vamos ter várias conferências. Presença do governador Jacques Wagner, no dia 28. Olha aqui, pensa que é só aqui que corta pescoço de gente, hein? As informações que estão no jornal e dão conta de que é uma baiana que foi degolada na Itália. Nome dela, Iusa Sousa Moreira, 35 anos. Foi morta na semana passada, no apartamento onde ela morava. Foi assassinada por italiano que estava desempregado. O italiano foi preso, confessou o crime. Ah, surgindo aí novas informações, em off, que a história surgiu de um blog aí. E muitas dessas boxtas desses blogs, às vezes, mentem muito. Blogistas, siteistas, mentem muito. A gente tá aqui apurando se essa menina é mesmo baiana. Está em todos os jornais, tá bom? Mas, eu tenho muito medo, receio dessas notícias de blogs e sites. Tem uns sites aí, câmera aqui. Tem uns sites aí, é assim. Pagou, saiu. Pagou, saiu. Ninguém apura nada. Um cartão vermelho pra essa turma aí. Deixa eu dar uma... Diz que é um blog que surgiu com essa notícia aí. E a imprensa mergulhou de cabeça nisso. O povo quer saber o seguinte. Se alguém sabe, essa menina é baiana mesmo? Conhece a família dela? Liga pra gente. Liga pro telefone da gente. Tá bom? A grana do povo, Adelson. Ok, Varelão, tem grana para o povo aqui no Balanço. Geral, liga agora. 8-8-2-9-0-1-0-6. 8-8-2-9-0-1-0-6. Chega de cochilar, chega de reclamar. Alô, seu baldia aí no santo e daço. Liga pra cá agora. 8-8-2-9-0-1-0-6. 8-8-2-9-0-1-0-6. Chegou seu dia de sorte, chegou seu dia de grana. 400 reais hoje aqui no Balanço. Geral, liga agora. 8-8-2-9-0-1-0-6. Que palavra é essa que aparece no seu vídeo? Hein? As letras formando uma palavra. P-N-M-A-E-T-I. Que palavra é essa? Tá fácil demais. Tá fácil demais. Meio âmbito. Oh, pelo amor de Deus. Aí tá fácil. Tá muito fácil. 8-8-2-9-0-1-0-6. Valendo 400 reais. E mais aqui, ó. Um purificador de água pra você. Zerinho. Mostra aqui, ó. Cabeça inocente. 8-8-2-9-0-1-0-6. E no Sriga Bocão, hoje tem 1.600 reais pra você. Tem grana pra você. Tem salário mínimo. Tem 2.000 reais na jogada, hein. Tem 2.000 reais hoje pra você. Liga agora. 8-8-2-9-0-1-0-6. Cadê você aí de Taberapa? Liga pra cá agora. Cadê você de Feira de Santana? Cadê você de Tucano? Cadê você de Tucano? Liga pra cá agora. Ó, deixa eu dar um cartão verde aqui pro prefeito João Henrique. 15.440.000. A prefeitura acabou de fechar patrocínio do carnaval, hein. 15.440.000. E esse mês a grana do IPTU vai entrar aí nos cofres da prefeitura. Me dá aqui o Barão Geral, arroba, tvitapã.com. É o calote, é uma... Olha só. Natália Fortunato, isso aqui. Amanhã, pela manhã, funcionário da empresa Fasec, estão sem receber salário desde o mês de novembro, estarão na frente da prefeitura. Eu já convidei aqui as autoridades. Alguém, alguma autoridade nesta terra aqui, pode explicar o que é Fasec? Outra coisa, olha. Dona Virgínia mandou aqui, olha. Uma padaria, uma padaria colocando um resto de madeira, causando risco de incêndio, problemas de saúde. Panificadora Charme, local alto do Cruzeiro, rua 12 de setembro, Corme de Farias, responsável Dona Marisa. Cartão vermelho para essa padaria, destruindo o meio ambiente. Menino tinha um só. Coelba, vamos lá. Socorro, Varela. Vê se você consegue acordar Coelba, na Avenida Liomar Baleeiro, antiga estrada velha do aeroporto. Energia todo dia. Falta. Paripe. Falta de respeito da Embasa, de moradores de Paripe, rua Tiradentes, há uma semana que não tem água. Um absurdo. Acorda aí a dona Embasa, né? Cartão vermelho para isso aí. Olha, atenção, hein? O que é isso aqui? O navio lindíssimo, hein? Rapaz, isso são cinco cruzeiros que estão passando hoje na Bahia, é isso? Quatro, né? Eu queria dizer, meu amigo Bocão, se queixa às vezes de... Abaixa. Abaixa esse seu alanche, hein? Precisa ver o navio que leva o óleo diesel para esse navio. Vinícius Cunha está agora no Porto de Salvador, aí na estação marítima. Cadê você, Vinícius? Bom dia, Marela, bom dia a todos do Balanço Geral. Nós falamos aqui do Porto de Salvador, onde hoje... Eu vou teukar aqui do Paranço Geral. Não se esquec Tom em ter passado.